Vamos lá então, tudo jóia com você? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Tá ligado o seu som original, né? Deixa eu ver. Não, não, calma. Tá, tá ligado. Ótimo. Não, calma. Agora sim, agora tá ligado. Não sei se mudou alguma coisa. Deixa eu ver, fala uma coisa pra eu ouvir. Oi, agora é ligado. Ah, tá. Não é que... Mudou? Não. Tá testando uma coisa aqui, eu acho que não tá compartilhando o som aqui. Pera só um pouquinho. Tá. Mexi em alguma coisa aqui. Tá aqui. Agora, deixa eu ouvir você falando. Oi, oi, bom dia, tudo bem? Ai, agora sim. É que o áudio não tava saindo na TV aqui, tava saindo no computador. Vamos lá então. Tá ligado o som original, você falou, né? Sim, tá ligado. Beleza. Então, vamos lá, Vivian. Primeira aluna a experimentar o estilo de aula aqui, o Masterclass. Tá bom? Depois a gente vai ver a possibilidade de que essa aula seja transmitida ao vivo lá no grupo. Vamos ver como que vai ser. A gente tá estudando ainda as possibilidades, como que fica melhor. Ou essas aulas vão ser postadas num módulo que vai chamar Masterclass lá dentro do curso. Tá bom? Então, vocês fiquem atentos aí que a gente vai resolver isso. Vivian, e aí? Primeiro, parabéns pela sua dedicação aí. Vi, acho que se eu não me engano, você tá estudando todo dia, desde o dia 1º de janeiro ou já desde antes? Não, no dia 1º. Parabéns, hein? Vi você e o Juliano aí, né? Inclusive, o Juliano é o segundo aluno hoje. Daqui a pouco é ele que vai fazer. Parabéns, parabéns. Não tem, né? Isso que eu queria deixar bem claro pra todo mundo. Todos os dias eu queria deixar isso claro. Não existe atalho, não existe, ah, dar uma tocadinha. Não. É você pegar todo dia o seu violino e fazer os exercícios que precisa fazer. É assim como uma pessoa que quer ficar forte, quer ficar musculosa, que quer emagrecer. Se ela não fizer todo dia aquele processo, não se tem resultado. Então, parabéns. Aí você tá tendo ótimos resultados. Você entrou em outubro, né? Já tinha tocado piano, mas violino, acho que você não tinha tocado ainda. Tinha começado. É, deu uma experimentada, né? Assim, um, dois meses, mas brilha, brilha estrelinha só. No máximo. E aí agora, então, novembro, dezembro, janeiro, no meio de fevereiro agora, quatro meses, tá terminando o volume 1. Tá na última música já, né? No gavote. Parabéns, parabéns mesmo. Vamos lá então. Deixa o... Esse formato aqui do Masterclass vai ser em três partes. A primeira é revisão. Deixa eu pedir algumas músicas pra você tocar. Se você conseguir se posicionar de pé, eu sempre prefiro que a postura sempre fica melhor. Sim, vou ter que virar um bocadinho. Sim, dá certo. Porque é pequenininho, mas eu acho que dá. Ok, aí, ótimo. Maravilha. Ah, lembrando que a Vivi é aluna de viola, né? Então, tá fazendo viola. Vamos lá. Eu queria ouvir Chocolate Quente. Uou, excelente. Parabéns. Não precisa ser tão rápido, não. Mas o tacato tá muito bom. Postura muito boa. Mão esquerda, excelente. Parabéns. Eu não consigo ver a sua mão do arco, mas nos vídeos aí que você manda pro grupo lá, eu sempre vejo que tá bem legal. Vamos lá pra Tia Rod. Vamos lá pra Tia Rod. Wow, excelente. Mais uma vez, parabéns. Ótimo. A afinação muito boa. Eu sempre lembro aí, quando eu faço o feedback seu lá no grupo, de mais peso do arco. Eu tenho essa impressão, que às vezes tá um pouco... Fó, 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 né? Então eu queria sempre mais, um pouquinho mais de peso, tá? Tanto porque o seu é viola. Você tá com um violino com as cordas de viola, mas quando você pegar uma viola, você vai ver que precisa de mais peso um pouco, né? As cordas são mais grossas, são mais longas. O peso é diferente. Tem que ter um pouquinho mais de peso aí pra você... Não é igual o violino. Você começou com o violino, né? E aí trocou as cordas e agora tá como uma viola. Então presta sempre atenção nisso. Pra isso, utiliza sempre as suas músicas de revisão, tá? Toca sempre as suas músicas de revisão e pensando no peso do arco. Então, tem uma coisa pra melhorar. Peso do arco. Então, todo dia eu vou pegar duas, três musiquinhas bem fáceis e vou fazer o peso do arco bem legal. A longo prazo isso vai melhorar, porque todo dia você tá buscando esse resultado. Tá bom? Deixa eu ouvir agora o modo perpétuo. Pa, pa, tem, tem. Pa, pa, tem. Pa, pa, tem. Caio seu filho todo dia. Gui, toca devagar. Porque é no devagar que a gente consegue fazer bem feito e acertar. E isso é um treino do correto. Tá bom? Muito bem. Excelente. Vamos ouvir um dos três minuetos. Qual você prefere? Acho que o primeiro. Então tá bom. Minueto um. Vai lá. Música Tá bom, ok, não precisa, não precisa fazer repetição. Está excelente, tá, Viva? Parabéns. Ó, muito importante é toda essa parte do volume 1, 2 e 3, porque toda a base, a maior parte da base está tudo aí. Maior ainda está no 1, que é o volume que você está acabando agora. Então, é muito, muito importante e as pessoas não dão a importância, a maioria das pessoas não dão a importância que precisa para isso. Que é o quê? Que eu digo, sempre faça revisão das coisas fáceis, faça revisão de tudo isso que você já está tocando muito bem, porque é a base, você está reforçando a base todos os dias. Quando você chegar lá na frente, onde a gente vai falar de corda dupla, de vibrato, de técnica de arco, de espicato, disso e daquilo, a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque está tudo muito bem feito, por ter trabalhado tanto assim na base, tá bom? Parabéns, excelente trabalho. Essa é uma revisão aí que a gente fez e está excelente. Não tenho nenhum ponto para acrescentar, tá? É mais, na verdade, tem só o ponto do peso, tá? Que eu quero que você sempre, todo dia, busque isso. Pense, talvez, agora, numa primeira semana, em um som sujo, sabe? Vou tirar um som sujo, não é força. Cuidado para não tensionar o braço, não. É o peso do braço. Grudar e pense assim, uma semana eu vou tirar o som sujo mesmo. Vou detonar o som bem sujo. Daí na outra eu vou começar a limpar. Às vezes tem um resultado muito bom fazer esse exercício, tá? Muito bem. Bem, agora vamos lá para a sua música que você está estudando. Essa é a segunda parte da aula, que é pegar aonde o aluno está estudando lá no curso e ver se ele tem alguma dúvida. Ouvir ele tocando uma parte, um trecho. E se tiver alguma dúvida, a gente já tenta resolver na hora. Como que está o gavote lá? Bom, eu estou decorando, né? Então eu tiro ela inteira, as partes fáceis, de pouquinho em pouquinho. Não emendei ainda, né? Então eu toco ela em pedacinhos. E a parte rápida e a troca de corda. E aí depois que eu passo um pouquinho cada parte, eu passo nessas duas milhões de vezes. Ótimo. É isso mesmo. Repetições corretas é o segredo para tocar bem. Então vamos lá. Qual trecho você quer tocar? Ou você quer tocar ela aí do começo? Agora você é do começo. Então vai lá. Não precisa fazer repetição, tá bom? Tá. Cuidado, começa para baixo, não é para cima não. 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 Essa aqui tá bem lenta ainda. Não, eu não lembro. Ok, ok, tá bom. Isso, era isso aí. Mas tudo bem, ótimo. Enfim, tá lindo. Excelente. Ó, parabéns. Eu percebo assim, se eu estiver enganado, você pode falar, não, não, não é. Mas eu acho, acredito, de ver você, que você pega as aulas lá e segue a risca, assim. Mais ou menos, vai. É, é porque, tipo, eu não treino uma semana. Ah, não, não, não. Sim, mas eu digo assim, o passo a passo. Olha, isso aqui precisa estudar assim. Isso aqui precisa fazer assim. Ah, geralmente sim. Ou não? Sim. É, sim, eu só às vezes misturo, que nem por exemplo, tem a parte rápida e o arco. Eu estudo os dois na mesma semana. Sim, sim. Isso. Isso aí já é uma questão de tempo. É que tem gente que consegue, tem gente que não, né. Então, por isso que sempre nas aulas eu tento fazer o mais simplificado possível. Para que as pessoas possam ir bem passo a passo, se elas precisarem, né. Mas... Eu vou testando. Então, por exemplo, tentei separado. Ficou muito fácil. Aí eu junto. Aí eu vou avançando. Aí a hora que eu ver que tá bom, mas tá difícil, eu começo dali, entendeu? Mais ou menos. Entendi. Então, por exemplo, essa parte eu já comecei com todas no mesmo arcado. Eu já comecei assim, já. Ótimo. Não tem problema isso, né. Desde que você esteja conseguindo e trazendo resultados, tudo bem. Agora, às vezes as pessoas pulam algumas etapas e tá faltando, na verdade, trabalhar lá de trás, né. Excelente. Parabéns. Muito bom trabalho. É... Agora, nesse... Tá tudo muito legal. Em toda primeira parte, aquela primeira metade, antes de começar... Antes disso, a principal coisa é o estacato. Onde é estacato e detachê. Todo mundo sempre erra. Tá fazendo muito bem. Uma dica pra você é... Relaxa um pouquinho mais o estacato. Tá muito, muito, muito curtinho. Vai soar muito melhor se você fizer. Ah! Não tem essa nota. Ah... Não tem essa nota aqui, né, eu acho. Por quê? Pera aí. Tô no violino, eu não tô conseguindo. Guarda lá. Um e dois. Ah é, tá certo. Tá certo. É que eu tô só fazendo uma inversão de cordas aqui e eu pulei. Eu tô pensando que eu tô na segunda parte. Que é a próxima. Tô procurando o Fá Sol. Tava procurando essa parte. Inverti as cordas aqui da viola e me perdi. Bom... Essa primeira parte, então... Solta mais um pouquinho o estacato. Pra isso, diminui um pouquinho a velocidade. Porque como você vai muito rápido, você é obrigado a usar menos arco pra poder fazer. E aí espreme um pouco o estacato. Tá? Então vai com calma. Certo? Única coisa aí nessa parte. Cuidado só no finalzinho quando faz... Cuidado nessa parte que você esqueceu dos estacatos. Não, não é porque é o final da primeira parte que tem que ser diferente, tá bom? É igual... Palma. Tira. Palma. Segunda parte. Tá muito bom. Agora é só repetir um milhão de vezes por dia. O dedo um sempre preso pra que os outros possam trabalhar e fazer o trabalho aqui. Tá muito boa a afinação. Agora, a única coisa nesse finalzinho aí que você tá... Né? Pó... Não tem essa nota aqui no violino. Pó... Você tem que estudar daquele jeito que tá falando lá, né? É. Deixa eu só pegar... Ah, tá. Vou fazer no violino aqui porque não tem essas notas no... Da viola aqui, tá bom? Então é... É esse estudo que vai fazer você acertar a sua mão esquerda e a mão direita conseguir depois fazer... Essa troca de arco. Então é só fazer esse trechinho aí... Não fica tocando... Tá... Pá... 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 Não, não precisa. Pega só o trecho e estuda todo dia. 10, 20, 30 vezes. Tá bom? Vai ficar fácil. Parabéns, Vivian. Mais uma vez, excelente trabalho. É... Parabéns pela sua dedicação. Agora me diz uma coisa. Terceira parte então dessa aula é... Ouvir você. Dizer você... Se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que você queria perguntar. Eu acho que não. É o peso do arco é uma dificuldade. Não saber... Às vezes eu ponho força, né? Não... Sei lá. Enfim, eu tenho essa dificuldade, assim. É. E às vezes eu acho que quando eu coloco o peso na corda sol, eu esbarro nas outras. Então, às vezes, se eu toco aqui em cima e coloco o peso, aí no meio da música, às vezes eu esbarro aqui. Entendi. Entendi. É. É isso só, eu acho. Olha, faça o que eu to te dizendo. Por exemplo, pegar assim, ó. O brilha brilha estrelinha e o chocolate quente. E todo dia fazer cinco vezes cada um. Uhum. O mais simples possível. O mais simples possível. Não fica pegando as músicas minuê. Não, não. Pega o mais simples possível e se concentra numa coisa que é tão complicada, que é o peso do arco. E isso, você sabe que o peso do arco é uma das coisas que a aula online dificulta. Porque quando eu to com um aluno no estúdio, eu falo para ele, olha, segura o meu peso aqui do meu braço. Uhum. Entendeu? Eu faço aquilo que eu falo na aula lá, né? Não sei se você lembra. Sim. Aham. Então, presencialmente, essa parte é muito mais fácil. Porque quando você tá junto, você segura o meu braço e eu... Agora tira a mão rápido, aí o meu braço cai. Aham. E aí eu falo, agora faz você. E o aluno faz assim. Quando eu seguro, eu solto e o braço do aluno fica parado. Porque tá segurando o braço por aqui. É. Então você tem que pensar nisso, sabe? Pensar que o braço... O violino, outra coisa que tem que pensar. Que o violino, né? A viola, no caso, tem que segurar o arco. Se você não deixa o instrumento segurar o arco... Né, ó. Eu tô segurando... Eu tenho que segurar o arco com a mão. Aí pronto. Tá tendo tensão aqui. Agora se eu deixo o violino segurar o meu arco, ó. A minha mão tá livre. Eu consigo mexer ela pro que eu precisar. O violino tá segurando, ó. Aí eu arrumei e só apoio agora o meu braço aqui. Entendeu? Relaxa o braço. Relaxa o cotovelo. Relaxa o braço. Mas assim, olha. Eu tenho certeza que se você todo dia buscar tirar esse peso do som, todo dia, tocando a música abrir, abrir estrelinha em chocolate quente, em 7, 10 dias, 15 dias, você vai ver uma melhora. Eu não tenho dúvida. Persiga esse resultado aí. Tá bom? Tá bom, tá bom. Mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Como é isso aí? Rotina de estudos? Como que é que você se organiza? Bom, eu começo pela leitura, porque é a coisa que eu menos gosto. Então eu já tiro ela da frente. Ótimo. Então eu faço a leitura e aí começo pelo brilho e a brilha estrelinha e vou fazendo na ordem do livro até chegar na lição pontual. Aí chegando na lição eu leio a música, vou lendo, né, pra passar as partes e ir juntando os pedaços. Aí quando eu termino da leitura eu pego as partes difíceis e fico repetindo. Aí depois que as partes difíceis saíram, a rotina é a mesma, só que quando chega na última eu vou tentar fazer ela inteira, sim. Ótimo. Muito bom, parabéns, é isso mesmo. Agora deixa eu falar, eu queria só abrir aqui, ó, e fazer um stories no Dicas pra Violinistas. Pode ser? Pode. Já postei um stories, na verdade, você tocando lá, né? Deixa eu pôr aqui, peraí. Fala pessoal, nós estamos aqui com a Vivian, a Vivian é aluna de viola, entrou como violino no curso Estúdio Virtual do Dicas pra Violinistas e agora ela é, ops, moto passando, e agora ela é, tá fazendo viola e nós estamos aqui hoje inaugurando essa nova forma de interação com os alunos que é, toda semana nós vamos ter uma ou duas masterclass que a gente chama, que é uma aula direta entre os professores com o aluno mesmo ao vivo, ao vivo, não é nada gravado. Então a gente tem dividido em três partes. O que que você achou, Vivian? Primeira parte é revisão, segunda parte é trabalhar a música nova e na última parte o aluno pode tirar as dúvidas que ele tem. O que que você achou da aula, o que que você tá achando do curso, Vivian? Fala pro pessoal aí. Bom, eu achei muito bom, né, tem uma evolução, assim, considerável. Não, achei que, assim, não ter o professor presencial ia dar certo, mas dá super certo. Espera só um pouquinho, deixa eu postar aqui, Vivian. Tá. Foi alguma coisa? Foi, é, até o que você falou aí tudo gravou. Uhum. Vai lá, pode continuar então. E já tô chegando no final do Suzuki 1 em, acho que tempo muito bom, assim, tenho estudado todos os dias, né, quem me vê lá no perfil a gente tá postando todo dia uma foto pra cada prática e tá dando super certo. Eu adorei a aula, é muito bom, é sempre bom tirar dúvidas ao vivo, né, ter esse contato. Enfim, só elogios. E o curso, as aulas gravadas, né, porque todas as duzentas e poucas aulas são gravadas lá. Você consegue entender, aprender, como é? Sim, é muito, é muito explicado, é passo a passo. Se você seguir o passo a passo na ordem que tá explicado, não tem erro. É só seguir direitinho e repetir milhões de vezes. Ótimo. Então essa é a Vivian, aluna nossa, desde outubro, hein. Começou em outubro agora de 2020, tá terminando o volume 1 agora, ela tá na última música que é o Gavote e vejam aí o vídeo que eu postei ela tocando. Obrigado, Vivian. Maravilha. Maravilha. Obrigado, vou marcar você nesses últimos quatro aqui. Uhum. Tá bom? Beleza. Brigadão, parabéns, excelente trabalho. Muito, muito bom mesmo. Muito feliz com o seu resultado. Eu também. Ah, o... Um. Um.